Amigos, hoje quando eu vim aqui para a emissora, encontrei o Severino, ele acabava de descer do andame que passou o dia inteiro pendurado ao sabor da chuva, do calor, do andame que não pôde descer nem para saborear o sabor amargo da marmita que azedou mais uma vez, ele comeu lá em cima mesmo, a água que bebeu era de um cano que vazava lá no 13º andar da obra, aí eu perguntei para ele, Severino, o que você acha desse pessoal do governo, dos ministérios, está aí bebendo espumante, amadurecido com levedo e ainda com quatro permeações internacionais, sem contar os mini sonhos e os croissants, tudo isso pago com o dinheiro do teu imposto, Severino. Amigos, é claro, eu não pude e nem posso reproduzir aqui o que ele me respondeu e mais ainda, não posso dizer o que ele falou quando eu perguntei sobre o que achava do pessoal da aeronáutica estar comprando esteiras para fazer a manutenção da forma física, será que não tem nenhuma estradinha para eles saírem correndo? Que país é esse, minha gente? Onde é que nós estamos vivendo?